Os acionistas da Anadarko viram-se obrigados a aceitar os 1.900 milhões de dólares norte-americanos oferecidos pela empresa tailandesa PTT para ficar com os 8,5% da empresa Coveners na área 1 da bacia do Ruvuma. Além da PTT, concorriam as ações da Cov, a empresa anglo-holandesa Shell, cuja proposta era de 1.200 milhões de euros. O valor está abaixo das expectativas e não cobre o valor das participações. Devido a sua experiência na área do gás natural, a Shell pode voltar a entrar para a corrida, mas em associação com outras companhias, nomeadamente a Anadarko. A Shell lidera a nível mundial o processo de transformação de gás natural em gás natural liquefeito. Em Moçambique, a Shell concoria com outras grandes empresas e potências mundiais no que se refere à prospeção e exploração de hidrocarbonetos. Da lista constam países como os Estados Unidos de América, Itália, Canadá, Reino Unido, Malásia, Noruega e Japão.